O que é que queres fazer com isso? Também cheiro, desfileu. Vai desmandar-nos para o laser, não sei saber. Não se pode. Não, isso já experimentei. Não. Não é. Oh, sou eu. Que pena. A ciência regula tudo. Com sua ajuda, nós também. Watson está com aquela cara a olhar para o nada, mas está a pensar em mortes e no que vai matar. Eu sou eu. Olha, não me desce. 4 iluminações. Ok, boa. Então, vamos saber para onde é que vamos para aqui. Não. Podia nos mandar aqui para fora. Mas vamos todos. Podia nos mandar aqui para aqui. Salta já. Ai, já saltaste já. Yep. Tenho que só ter que chegar na crazy Eu sei Eu vou cair na lava Só dispar aqui Para esta casa Vai Está aqui um inimigo Eu vou aqui olha Leve cuidado Bora andar os dois ao saco com ele Ela Entra Desculpa tenho o vício de fechar a porta sempre Cuidado Estou-vos a proteger vai 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 Fiquem com essa arma Fiquem Felipe Partimos a Dois três bora Positivo Oh meu Deus nós somos malucos nós somos crazy Assim é que é O arma na mão Eu também deves achar Também eu É para andar no tiro porrada e bomba é para andar Ai Que susto Estou embora Porquê que mandou essas arcos estares? Fui eu Fui eu FBI Open the door Oh Oh FBI open up Tira Oh Tira-lhe Tira-lhe Espera ai estamos só a dar um jogo muito estranho Boa Rache 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 Ficou bem? Bem jogado Limpa limpa Not cover Doito ovos uma porta Está acabando o shield vai 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 Ai que susto Felipe pensei que Está aqui embaixo Está aqui embaixo Nya Tirei o shield com 99 dan Derrubei Derrubei e está ali outro Derrubei e está ali outro Ali Tirei o shield com 99 dan Tirei vida também Rache 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 Está a mesma sword Bate ai bate ai bate ai Sim estou muito cansado Muito bem miúdos muito bem Portaram as suas duas muito bem Mas eu fiz nada Gostei Gostei Não posso ter gostado na mesma? Se acharem balas verdes escuras por favor digam que eu preciso mesmo Eu tenho 160 Tenho 10 Tenho 10 Toma lá 60 que eu tenho um wigman também Obrigado Tive uma flatline pois acho que é um bocado diferente Acho eu O wigman precisa de mais né? Acho que sim Ainda não tinha vontade de ligar e já tiveram ali Devem entrar para aqui cuidado Bora saltar Para aqui Não sei achas Não dá Não dá Este é um vidro Eu acho que uma vez tentei mas era um vidro Fiquei boi desledido Ele não está nem meio acampados Não está aqui ninguém Calma calma Alguém está calma Já foi muita ação para uma partida só Já foi muita ação para uma partida Já foi muita ação para uma partida Principalmente para mim Felipe Fechei-te a porta na cara Lá 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 Café Sabem o que é que a gente faz? Sabem o que é que fazemos? Vamos aqui neste balão Exatamente nesse mesmo Os seus passos parecem passos maléficos Parasteles daqui vamos até a árvore Vamos até à árvore Vamos até à aquele balão ali Quem é que eu já marquei? Vamos até a árvore e ocapamos lá, que dizem-se. Capamos? Não é campar que se diz. É fazer de lá o nosso spot. Mas vai acabar ali. Vai, vai, vai. Acaba sempre aqui. Então vamos fazer de lá o nosso spot. Plus. Vamos, equipa verde lima. O que interessa é ganhar na vida. Vamos lá. Desce as casas. Tiveram que ir. Mas eram estas? Era estas, era estas. Esta que é uma fecha. Eu e o Henrique sabemos. Já correu muito mal, muitas vezes mal hoje. O que? Estou a ver passos, mas são vocês. Mas eu ouvi passos maléficos. Eu também. Estou a ver um portal ali. O que custa? Este sítio. Giro. Este sítio é engraçado. Este sítio é um sítio bem cafum cafum. Vai só por defensas. Está fatico. Estou fatico. Põe o teu ulti em cima. Põe o teu ulti em cima. Não! Não, calma. É pra começar logo. Põe-se na batalha. Se ganhar e ter shield. Se ganhar e ter shield. Oi-se na batalha. Se ganhar e ter shield. Apanham isto. Estou fatico. Não, Felipe. Eles vão vir de todos os lados. Eles vão estar por cima de nós e tudo. Onde é que tens de começar a pôr o último Henrique? Eu vi aqui. Onde é? Mesmo? Estão ali em baixo. Estão ali em baixo. Sim, eu vi. Rebentaram uma porta. Estou a dar triste a janela. Estão ali, elas estão aqui deste lado. Ok. É isso. Ela está por cima de nós. Já está? Estou a dançar com ela. É só uma rave. É só uma rave. É só uma rave. É só uma rave. Calma, 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 calma. Vou chamar o drop onde ela está. Oi, não apanhei o loot vocês. Ouviram o que eu disse? Vou chamar o drop acima dela. Tenta lá. Desculpa. É pá, sério. Foi um ba... Vai lá fora, vai lá fora e tenta. Não, eu consigo mandar daqui. Ah, tá bem, manda. A sério, Filipe, está mais a esperada. Ele quer andar à porrada no solo. Mas espera aí. Tu fostes lhe dar um drop? Já? Ah! Ah! Olha tanta coisa boa. Olha um escudo roxo. Olha! 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 Vai lá! Bora! Foste-me tentar fechar a porta no meio de uma batalha, Henrique. Mataste-a? Matei, matei, matei. Coitada. Imagina se isto tivesse corrido mal. Tu ia fechar as minhas portas na cara, pá. E tu a mandar vir coisas, sei... Tipo... Plus... Vou apanhar isso. Apanhei o body shield. Apanhaste o body shield dele? Dela. Filipe, desce cá para baixo. Lucas! Não abram esta porta. Lucas! Sim! Dele! Dele era azul! Não serve nada. Isso! Essa porta tem que ser cuidada. Essa porta tem que... Nós podemos partir. Eu tirei o primo para lhe mandar pedido de amizade. Também vou mandar, como é que tu sabes? Foi engraçado. Coitadinho. Henrique, tu podes pôr mais fences? Tens quatro... Tens... Espera... Quatro? Tens aqui uma que não está a fazer serviço nenhum. Primeiro de tudo. Anda apanhar esta. Apanhar esta. Ah é? Apanhar esta. Não, estão todas. Esta aqui! Então, está a fazer serviço. Mas não serve nada. Oh, mas... Pronto, já está apegada esta. Pronto, ok. Fence a mount. Fence a mount! 6, 7, 8, 9, 10. Pode ter 12. Ok. Anda cá para cima. Põe cá em cima. Ah, mas a gente vem aqui por baixo. Mas aí por baixo está tão... Virem cá para cima. Isto vai ser complicado. Mas vão estar aí cá em cima. A Lucas mete ali mais uma bomba nas escadas. Epa! No meio... No meio das escadas... Eu meto uma aqui, ó. Onde estavas para aqui. Põe uma. Olha, olha. Para, 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 para. Já chega. É, existe sim. Existe. Destruí-nos lá em baixo. Espera aí. Eu estou... Espera aí. Isto é tudo um grande bug. Pronto, está bom. Está bom. Isto está tudo bom. Lá em baixo também está tudo bonito. Deixa eu pôr aqui nesta porca. Metam-se num canto para não estarem a desativar nenhuma. Esta vai ficar aqui por baixo. Isto é bem fixe o som que faz. Mas no meio da batalha não faças isso. Senão, quando os gajos entrarem, vais ajudar com os ladrinhos. Não vão levar de nenhum. Diz lá se não sou fixe. Diz lá se não sou fixe. E há Metri. Olha, tu checará deste lado, você checará deste. Checar. Verbo checar. Verbo checar. Português, o verbo checar, vem do verbo cheque. Cheque. Verbo checar. Um, dois, quatro. Ah, ok. Quatro, cinco, seis. Ok, está certo. Vai aqui um drop, aqui ao pé. Oh, que luz de sol. Oh, 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 oh. Estão a suscitar um gajo aqui ao pé de nós. Poxa-te a ver. Já, estão inimigos aqui. Vai cair aqui um drop. Queres ir? Não vale a pena, Lucas. Não, 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 não. Olha, tu jogaram. Só vamos tirar. Vai lá. Vai lá o drop, vai lá o drop. Enrique, Enrique. Vai tu gastar um body shield melhor para ti. Rápido. Mas eles estão a vir. Estão aí. Estão aí. Têm um pet finder. Ele não está a ir lá. Vem rápido. Vem rápido. Vem rápido. Vem a correr. O Enrique ainda vai morrer, mano. Guarda a arma. Está a reviver um gajo ali, mano. E reviveu. Nós podíamos ter intervido. Intervido. Ele tem uma coisa a ter. Está aqui. Oh, my God. Mastiff. Já, leva, leva e venha. Venha, venha. Estão a ser focados. Ele veio a Mastiff. Agora, tenho a Mastiff e a R301. Já estou todo contente. Vão-nos a disparar. Eu estou a disparar para ele também. Ah, não, não, não. Volta para trás. Volta para dentro. Estou-lhes a dar cobertura. Ainda bem que cuidas de mim. Ei, Mastiff, conecto. Agora, já tenho mira. Tenho uma mira lendária. Estão a ver. Ei, tens uma Mastiff. Ei, quando eles entrarem aqui, é tiros na tola. Tires na tola. Tires na tola. Testa oba. Mete-te aqui no canto. Mete-te aqui no canto. Pô, não desativás as tuas feijas. Olha as janelas. Olha a janela. Ainda levas tiros daí? Isso nunca atreceu. Deixa-os vir. Deixa-os vir. Estou a ver a porta. Vejam as escadas. Como é que és que eu vejo as escadas daqui? Espera. Poxa, sei que é uma alteração de mim. Consigues ver? Ah, aqui estou bacana. Ah, caraças. Esportinho já. Estou a tentar assaltar a nossa casa. Eu vou estar com a Wigman. A Wigman é melhor. Estou a tentar aqui. Aqui em baixo. Ei pá, faz tonar. Sim pá. Já tirei o escudo roxo. Sobe. Sobe. E quando eles chegarem, eles querem tentar invadir a nossa casa. Nossa casa. Um caosique. Não vejo ai nada. Cuidado. Ai, ai não vejo ai nada. Ai, não vejo nada. Ah, consegui-me queimar carados. Não, 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 não. Que? Fica ai, fica ai Estão lá em baixo Já senti isso Fui fixe Calma, calma, estão lá em baixo Dervei um E sem balas Bem, onde é que estás Henrique? Calma Oito outros Ó estão, debaixo das escadas Tem que estar debaixo das escadas, calma Onde é que ele está Lucas? Ele está lá em baixo Boa Anda cá, anda cá Não tenho cheiro, cabe com isso É para fazer streak comigo E isso Henrique Vou tentar sur Obrigado Vais dar o Henrique Vou-me curar, não vou dar para chamar-me curado É que susto Fugiu Tem um cá para cima, bora, bora Matem, matem, matem esse cara Fiquem com os shields dele Fiquem com os shields dele Precisa de balas, diz-me que... Uff, balas Henrique Ok Ok Ei, 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 ei Onde? Um bacana bloco tem-me Estão-nos a tentar chamar para lá Olha, Sonar Eu não tenho shields Não tenho shields Para cima, para cima, para cima, para cima Preciso de shields Eu tenho, eu tenho Anda para cima Preciso de vida Henrique, tens o teu ulti Tenho Ele vem Mete, mete Mas nós estamos dentro de casa Mete em cima, mete em cima Mete o ulti Mete o ulti Mas nós... Está bem, espera Mas nós estamos dentro de casa Mete Mas dá para ter dois ultis no mesmo sítio Já destruíram o outro Será que eu vou ach... Ah pronto, não caiu Vou andar a porrada Nas escadas eu não tenho bombas Minhas escadas Minhas escadas Minhas escadas Minhas escadas Minha escada flanduja Mas sabem que vai fechar exatamente nesta casa? Não sei, agora daqui já não passámos desta ronda. O mito, os gás estão lá em baixo. Para eles estarem tão preocupados, é entrar aqui. Nós aqui estamos, não é, Lucas? Estão aqui, gás. E aqui em cima também. Estão eles, não conseguem fazer nada de peso. Estão terminando. Estão aqui em baixo. Roubei. Então deixa entrar cá em cima. Vamos ajudar cá em baixo. Está aqui em cima. Olha que abriu o escudo vermelho de um gajo. Olha. Vamos ajudar cá em baixo. Vamos ajudar cá em baixo. Era o líder das iluminações. Vamos ajudar a entrar por cima agora. Bora, bora, bora para cima, bora para cima, bora para cima, Henrique. Eu tenho o líder. É, cuidado, eu vi um bloodhound com um shield vermelho. Eu tirei umas azois. Olha o que eu te suscitei. Olha o meu shield. oh uau aí olha aí um é de chato como é difícil nós aqui nós temos de lado da porta não deste lado da porta ainda apanhamos lá não apanhamos que temos e temos e olha olha ainda bem que chamas tudo a não é que eu não tenho chile já está para ali aonde dali de cima eu não tenho não tenho não tenho não tenho não tenho eu tenho shields ok é lá eu tenho mais checa 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 enrique fica a proteger eu acho que é só aquele vamos ter todos provavelmente é só eles querem subir não é que eles ficaram de fogo mas não é que é o shield que ele tem mas isto não faz sentido o que é o senhor calma enrique vou meter dentro do contentor é o que é o que é o Eu sou Henrique! Não! Não! Vai, vai, vai! Sim! Não tinha balas! Vai Henrique! Vai Henrique! Está surdo! Está surdo! Onde é que ele está? Está atrás deste mundo! Uuuuh! Ei mano, fui disparar! Não tinha balas da F301! Meu Deus! Vamo aí! O verde lima! Vou tirar-me uma print a isto! Verde lima! Fizemos 2-4 kills! Fiz um bocadinho mais que dá! Muito bom! Muito bom! Ficholas! É isso! Se eu tivesse perdido ia dormir! Se eu agora... Tipo... Até amanhã! É isso! É isso!